A lei que a gente falou nos blocos anteriores é a lei estadual 6361 de 2012, que dispõe sobre a política estadual de gás renovável e obriga que as concessionárias de distribuição de gás canalizado do Rio adquiram todo o gás natural renovável produzido no Estado em até 10% do volume total distribuído. Na nossa reportagem a gente conversou com o deputado Luiz Paulo. Vamos ver o que ele disse. A primeira questão foi obrigar as distribuidoras a comprarem 10% desse gás produzido. Seja produzido por quem? Para ter uma garantia de mercado para que houvesse empenho e investimento na produção do gás natural renovável. A segunda preocupação foi que a agência reguladora, a Genersa, mas a agência reguladora, pudesse fiscalizar corretamente essa questão e ficasse resolvado lá o 0,5% de receita que ela tem direito para funcionar como agência, para estar equipada para isso. Porque, mediante a crise energética que hoje a gente vive, essa é uma fonte alternativa. Os benefícios são claramente, além de econômicos e financeiros, são benefícios sociais e ambientais. Porque quando você trabalha para aproveitar esse gás, você está gerando emprego e renda. E se esse gás também não é reaproveitado, ele vai se esvair na natureza, às vezes vai ter combustão espontânea, enfim. Então é muito melhor que esse gás retorne, seja reciclado para ser aproveitado pela própria sociedade. E gerar crédito de carbono, né? Como que a usina está trabalhando nessa questão da geração de crédito de carbono? A gente tem... o nosso projeto está sendo aprovado nesse momento como um projeto de um mecanismo de desenvolvimento limpo, que é o programa das Nações Unidas que certifica os créditos de carbono. O produto que a gente vende, entrando dentro da rede de distribuição, ele tem uma característica importante, que é, dentro de quase toda a oferta de combustíveis renováveis, ser o combustível que, para se produzir, gera a menor pegada de carbono. Então, consequentemente, ele é o combustível que, quando substitui um outro mais sujo, ele possibilita a maior redução de emissões. Então a gente tem a ambição de ser credenciado e de ser qualificado pela ONU como um projeto de crédito de carbono e, eventualmente, ter esse selo emitido também pelo organismo mais credenciado aí do mundo. É pena que esteja tão embaixo esse mercado hoje em dia, né? Mas é um potencial gigantesco e a gente está falando aí de sustentabilidade, tão importante nesse momento. E mais do que o mercado, o valor do crédito de carbono ser baixo, ele é baixo porque, conforme a metodologia da ONU, os países do anexo 1 têm menos responsabilidade de reduzir suas emissões. O que a gente tem observado é que, no mercado interno, a possibilidade de carimbar o combustível que uma indústria, por exemplo, consome como um combustível verde, hoje é uma alternativa que a indústria busca, porque ela entende que, naturalmente, colocando aquele selo de que parte da produção dela está sendo feita com um combustível com uma pegada de carbono pequena, gera valor eventual para os acionistas daquela empresa e colocam a empresa num patamar onde ela passa a ser reconhecida como uma empresa que também exercita a sustentabilidade. Aqui a gente já tem a Bolsa de Valores do Rio, né? E que ajuda a Bolsa Verde. A Bolsa Verde, é. Agora, o que é interessante é que a gente tem três políticas diferentes que se relacionam. Tem a política dos resíduos sólidos, tem o plano de saneamento, porque ele envolve também os resíduos, e também tem a política de mudanças climáticas. Então, em todas as três existem compromissos do Estado do Rio de Janeiro em reduzir emissões. E uma das formas de reduzir emissões, um dos compromissos que está lá bem escrito, é em aproveitamento dos resíduos sólidos urbanos para a geração de energia. Então, tem metas bastante audaciosas. Eu diria que a gente está ainda no início desse movimento e que a gente precisa ter novas iniciativas no Rio de Janeiro para que a gente atinja as metas que nós próprios nos imputamos, né? Nós sempre somos audaciosos nessas metas, né? É verdade, né? Correr atrás para poder atingir. Agora, um ponto importante também de citar é a articulação do governo com a sociedade, com os empresários, para fazer com que isso aconteça de fato. O programa Rio Capital da Energia tem esse foco, né? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho para os telespectadores que ainda não o conhecem sobre como funciona e como as pessoas podem ter mais informações sobre essas iniciativas. O programa Rio Capital da Energia, ele foi concebido para buscar deixar a matriz energética do Rio de Janeiro mais sustentável. Então, ele tem três vertentes básicas que são eficiência energética, inovação tecnológica e economia do baixo carbono. Por acaso, esse projeto A Dois Arcos, ele se enquadra nessas três vertentes. Existem alguns projetos que se enquadram apenas em uma. Então, nós recebemos projetos que tenham pelo menos uma dessas três vertentes e buscamos fazer com que eles progridam e vão adiante e sejam implantados. Alguns são de iniciativa exclusivamente privadas, outros têm estímulos do Estado, como no caso da política que a gente criou do gás natural renovável. E aí, isso sensibiliza a iniciativa privada de que ali tem um negócio de retorno econômico. Mas a gente precisou dar um incentivo. Outros são puramente da iniciativa privada, sem nenhuma interferência do Estado. Em alguns, o Estado está à frente. Por exemplo, a gente tem um projeto totalmente verde lá na UFRJ, onde o Estado abriu mão do ICMS para que sejam adotados lá alguns empreendimentos inovadores e verdes. E aí, puxando essa questão da participação das universidades, nesse projeto especificamente, como poderiam participar as universidades e também a sociedade civil organizada? A gente fala das instituições como as federações de indústria e comércio, etc. E também o governo, falando especificamente do poder legislativo. A gente está, nesse projeto do Dois Arcos, a gente está, na verdade, tendo a oportunidade de, ao propor a entrada desse combustível na rede de distribuição que atende a todos nós, a gente está tendo a oportunidade de, na verdade, criar um novo combustível que precisa, como todos os outros combustíveis, ser qualificado constantemente. E como esse assunto do biometano ainda é muito novo, há um espaço muito grande para que esses setores da sociedade se envolvam, ajudando a montar laboratórios, ajudando a qualificar funcionários que possam ter expertise para trabalhar com esse tipo de empreendimento. Então, a gente, esses são alguns exemplos de iniciativas que a gente ainda precisa, ou seja, a gente criou um combustível, junto com o Estado a gente criou um mercado, agora, como todo mercado, ele precisa de suporte para que seja um mercado de qualidade. Que a gente espera que continue assim e cresça ainda mais. Infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Obrigada, Maria Paula, obrigada, Márcia, obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco quer saber a sua opinião. Escreve para a gente, tem algum assunto que você queira ver discutido aqui? Envie sua sugestão para o e-mail E se você gostou desse programa, pode assisti-lo novamente no site www.rioemfoco.rj.gov.br ou pelo www.tvalerge.tv TV Alerge, o canal do povo fluminense. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho